A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vão Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar, os meus limites vou testar A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, não vou me ver chorar Aqui sou eu e vou ficar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao sol Da minha alma flui em fracas e gelo em profusão Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou, como o sol vai me levantar Livre estou, livre estou, é tempo de mudar Aqui sou eu e vou ficar Vendo a luz brilhar E me chate vai O frio não vai mesmo me incomodar Eu e vou ficar